I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the famous, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. Amigos, eu cheguei nessa porra, pra narrar a primeira vitória do São Paulo nesse ano. Depois de uma derrota e um empate bosta com o novo Horizontino. Finalmente, nós pôde fazer nossa estreia no campeonato paulista. Só espero que o time melhore daqui pra frente, não estou preparado pra suportar outro 2017 da vida. E se não melhorar já sabe, a gasolina já tá guardada. Enfim, por essa partida a gente vê a diferença do grande pro pequeno, ou seja, o grande faz dois e não leva nenhum. Já o pequeno faz dois, e leva seis gols do Mirasol. Só o Palmares mesmo pra conseguir esse feito. Uau! Basicamente o jogo inteiro foi ataque contra retranca. O São Paulo atacava mais que pitbull. Mas infelizmente não foi o suficiente pra abrir o placar logo de cara. Até porque nós perdeu gol pra caralho. Se eu ganhasse um centavo pra cada gol que o São Paulo perde. Eu já teria dinheiro pra contratar o Messi. Foram inúmeras tentativas de criar chances de gol. Porém quando nós não perde, a retranca afasta. Edmar tentou abrir o placar chutando de fora da área, porém chutou em cima do goleiro. Por sua vez, Diego Chousa por muito pouco não fez o primeiro. Mas o zagueirão vacilão salvou. E pra não falar que o Mirasol não teve nenhuma chance. Na verdade eles não tiveram o mesmo. Não assustaram nem um pouco. Ainda tivemos uma penalidade clara no Petros. A qual o vacilão do juiz marcou o toque de mão. Após um puta passe do Marcos Guilherme. Xilong sem as esferas do dragão me fez o favor de perder esse gol feito. Incrível. Minutos depois Petros, deu um puta passe pro Marcos Guilherme que fez questão de isolar a bola. Perde mais gol que tá pouco. E quando nós não perdia, o goleirão vacilão salvava. Tava osso pra abrir o placar. Eis que surge ele, o maior atacante do Brasil. Isso mesmo, Diego Souza fez o primeiro. Uma lenda, um mito, o Pelé Branco. Também conhecido como o artilheiro do Brasileirão de 2018. Logo em seguida. Depois de um puta cruzamento de Lucas Fernandes. Marcos Guilherme fez o segundo pró-fuderoso São Paulo. Mito demais. E basicamente, foi isso que aconteceu na partida. Na próxima rodada nós enfrenta um time pequeno que já foi rebaixado. E vamos ficando por aqui. Deixa o like.